É muito difícil encontrar livros assim como este, os cartazes desta história, que representam a memória gráfica da resistência à ditadura brasileira e a luta pela redemocratização do país. O livro, de formato 30x40, é um verdadeiro objeto de arte e está sendo lançado pelo Instituto Vladimir Herzog e pelo Editora de Escrituras de São Paulo. Trezentos cartazes, documentos e fotografias políticas, incluindo o desrespeito aos direitos humanos, não somente no Brasil, mas em outros países da América Latina. A obra foi organizada por Vladimir Saqueta, José Luiz Del Rolo e Ricardo Carvalho. Os cartazes retratam denúncias e solidariedade de países vizinhos que também viviam sob intervenção militar. O livro é dividido em seis capítulos, resistências, anistia, movimentos, mulheres, trabalhadores e estudantes, solidariedade, mortos e desaparecidos. Um documento brasileiro da história recente da maior importância, publicado com o apoio do Ministério de Cultura do Governo Federal.